Fala! E aí, meu irmão? Fala! Como é que você tá? Deixa eu ver sua barba, porque eu tô assim, eu tô passando vergonha, cara. Eu fui fazer minha barba ontem pro aniversário do meu filho e eu errei. Eu já ia falar disso aí, viu? Eu já ia falar, o que que aconteceu? Você que é um cara que faz parceria nas barbearias, não rolou, né? Eu fiquei com medo, cara, eu tô com medo, assim, medo de vergonha, eu não quero sair à toa, mano. Não, o cara tá, assim, eu combinei com a minha barbearia que eu iria lá pagar, tem que apoiar os pequenos, eu iria pagar e iria divulgar. Mas eu tô com medo, então eu falei, ah, mano, vou eu mesmo dar um tapa, aí, cara, aí, aí faz, acho que três anos que eu não mexia na minha barba. Aí você foi mais grato ainda pela tua barbearia. Não, a minha esposa, o que que você fez? A minha esposa não gostou. Acontece. Aí chegando, depois de, sei lá, cinco horas, ela, você fica com cara de mais amigo, cara do bem, eu falei, que bom. Já valeu, então. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem. O pessoal vai perceber que eu não tenho queixo, mas beleza. Se esse fosse o principal defeito, tava bom, né? Você tá bem, mano? Eu tô bem, meu amigo, graças a Deus. Tudo ótimo, claro, na medida do possível aí, né, nessa pandemia. Como é que tá a pandemia aí em, como é que é o nome? Campo Morão, Campo Morão. Campo Morão. Cara, você sabe que foi um negócio muito doido, assim, no início, já no início da pandemia, os casos aqui, não em números absolutos, né, mas proporcionalmente, esses casos aumentaram muito e a letalidade chegou a colocar Campo Morão na quinta pior cidade do Brasil em letalidade. Tipo assim, nas primeiras semanas. Aí depois controlou, então, aparentemente, tá tranquilo agora. Vamos ver. Olha o Dani aí, já fazendo gracinha. Eu vou tirar os comentários e começar com gracinha. É, então, é. Vai ficar com bullying e já desativa esse negócio aí. Mas você daí também parou, né? Parou a... O pior é que você tava de lua de mel com o seu novo local, grandão. Gastaram o maior fortuna. Deve ter sido igual a vila. Deve ter se endividado pro resto da vida pra não poder usar. Basicamente. Mas a... Não, e é verdade, cara. A questão de... A gente tinha recém-mudado, né? Nós mudamos em novembro. Mas aqui em Campo Morão, acho que nós fomos a primeira igreja a parar. Aí, ó. Ficou boa barba. Nós fomos a primeira igreja a parar, mesmo antes do decreto. Então, aliás, essa semana as igrejas vão voltar. Ou grande parte delas. Baixou-se um decreto aqui. É, não. Sem comentário. E nós, não. Nós vamos manter fechados. Eu acho até que vai ser um diferencial dos... Nem é um juízo de valor. Mas vai ser um diferencial das igrejas que cuidarem bem dos seus membros. Eu creio que sim. E as que estão desesperadas pra voltar, pra... Bom. Você sabe que por 30 convidados a gente falou da pandemia. E aí eu cheguei à conclusão que chega. Já temos todas as opiniões possíveis. Quem quiser, tem as pastorais da quarentena, que é muito bom. Não é só sobre a pandemia que a gente falou. A gente falou também... A gente falou também sobre as pastorais, o que Deus tem falado, tudo. Se você quiser, tem gente muito fera. Mas agora, nessa nova fase, nessas duas semanas pra cá, nós estamos falando... Trazendo à memória a nossa história com Jesus. O que nos dá esperança, as misericórdias do Senhor. E aí eu queria entrar, sim, cara. Nem dá no tempo da live aqui. A gente ainda fez uma introdução de cinco minutos. Mas eu queria começar com você. Primeiro assim, hoje... Eu queria que você se apresentasse um pouco. Tá. Você hoje. Ou você antes da pandemia. E aí eu vou voltar na sua história um pouco pra gente saber como é que você chegou até aqui. Legal. Então, de modo breve, assim, gente. Meu nome é Diego Bittencourt. Eu sou pastor da Igreja Calvary Campo, na cidade de Campo Morão, Paraná. Eu sou paulista. Não paulistano. Paulista. Nascido e criado em Santos, litoral de São Paulo. Mas já tenho desenvolvido o meu ministério aqui há alguns anos. Então, eu completei dez anos agora, à frente da Calvary Campo, participando de todo o processo de plantação e vendo o que Deus tem feito através de nós. Tem sido muito gracioso. Eu sou casado com a Aline e sou pai do Noah, de sete anos, e do Gael, com três anos de idade. Em resumo, é isso. Qual é a sua primeira lembrança antes dos dez anos ali? Não a primeira lembrança de vida, mas a melhor lembrança da infância aí que você tem? Cara, acho que a melhor lembrança... Eu até escolhi mandar uma foto. Aí, a única foto antiga que eu mandei pra você é uma foto onde eu tô com o meu avô. Meu avô tem uma figura muito paterna mesmo pra mim. Acho que a melhor lembrança é quando a gente saía pra comer. na época, lá em Santos. É essa mesmo, exatamente. Esse é meu avô, já falecido agora há cinco anos. Difícil acreditar ainda que ele se foi. Aqui é quase globo, mano. Você fala... É, eu vi. Corta pra dois. Então, o meu avô, ele me levava, cara. Eu adorava ir no McDonald's. Ele me levava pra comer um lanche e depois disso a gente ia jogar ficha de fliperama. Então, assim, é uma lembrança muito simples, mas muito querida que eu carrego na minha infância pelo simples fato de estar com o meu avô, sabe? Era em Santos? Em Santos, é. Gonzaga. Conhece Gonzaga, não? Não, não. É um bairro ali tradicional da cidade. E era... Eu acho que você falou, mas era o pai da sua mãe ou... Não, eu não falei, mas era meu avô materno, pai da minha mãe. Exato. E ali, assim, você ia muito na praia lá, mano? Por que você não virou o Medina? Por que você não virou o Medina? Porque eu não sou tão bom quanto ele, embora eu peguei onda. Você é marrentinho? Os caras de Santos geralmente é marrentes. Você é marrentes? Eu já sei a resposta. Eu já fui. Não, eu já fui. Estou fazendo uma pergunta só pra autoavaliação, tá? Mas, assim... Você não quer falar sobre isso, não, né? Que eu te denuncio pro Brasil aqui. Apesar que, ó... Eu tenho várias histórias... Aliás, eu e o Diego, a gente foi pra Estados Unidos... Pra onde a gente foi? Cara, eu tava querendo lembrar o lugar do estado. Então, a gente foi pra Phoenix. Aí a gente foi lá pro Brankham. E depois foi pra Flórida na Exponential, né? Ontem eu falei pro André Arraes que era Novo México. Eu tenho a mínima ideia. Eu sou muito zozinha. É, foi Phoenix, é. Mas você sabe que eu tenho uns vídeos assim que complicam tua vida, né? Mas, cara, não é só você, não, mano. Eu tenho muitos. Se um dia eu me candidatar, esses vídeos vão sair e acabou com a minha vida. Então, eu vou ficar quietinho, mano. Mas e na adolescência, mano? Qual que era o lugar de segurança seu, assim, que você encontrou pertencimento? Então, é interessante. Você até falou sobre onda e praia. Foi justamente numa igreja, tá? Não fui criado nessa igreja. Mas você sabe, final da década de 90 e início dos anos 2000, parece que houve algo diferente acontecendo, né? É por causa da oficina G3, banda resgate. Você tava com o Zé Bruno aqui essa semana. Então, eu encontrei... Eu comecei a pegar onda. E aí, pegando onda, tinha uma escolinha de surf e tal. E a turma era de uma igreja. Chamada Surfistas de Cristo. Cara, foi interessante. Porque naquela época, conhecendo aquele pessoal, fui convidado pra essa igreja. Eu fui criado em igreja. E lá eu encontrei esse ambiente de pertencimento, de amigos. Tanto que nutro algumas dessas amizades até hoje. Daquela época, meus 12, 13 anos de idade. Qual foi seu amigão ou sua amigona na adolescência? Tem que escolher um. Vai fazer injustiça, mas é assim a vida. É, então. Tive alguns, mas deixa eu pensar aqui, meu Deus. Você achou que eu segui a pauta, né, mano? O pessoal acha que eu sigo a pauta. Não, tanto que eu nem me preparei, mano. Eu dei uma lida porque eu sabia que você ia me complicar. Não, mas eu acho que... Nossa, é difícil, Marcos? Tudo bem. É. Eu vou ter que voltar... Os seus amigos de adolescência estão todos muito magoados agora, mas... Exato. Mas é melhor magoar todos do que magoar só alguns. Não, ou magoar 99%, né? Porque só vai levar um. É, aí complica, complica. A gente participou junto de uma conferência chamada Heroes Maker. Se eu não me engano, né? Você estava correto. Foi o que você falou. Estava, é. É da Exponential, na verdade, né? Isso. Que era essa ênfase nas pessoas que influenciaram as vidas dos pastores ou de missionários. Quem foi a pessoa na sua vida que te influenciou, que fez algum gesto, que te trouxe pra perto de Jesus? Se for seu pai, sua mãe, vai ter que ter um outro nome. Tá, tá. É, eu diria meus pais, sem dúvida alguma. Mas se você está falando de uma influência posterior, eu acho que eu... Não pra necessariamente uma consolidação da caminhada com Jesus, mas alguém que me abençoou profundamente. E acho que nessa perspectiva do Hero Maker, que é um cara que não é conhecido, nada disso, ele se chama Bob. É um pastor mais velho, americano. E ele tem acompanhado a mim e a minha casa aqui pelos últimos 11 anos. E nos últimos 11 anos, ele literalmente passou por todos os momentos de alegria, de tristeza, ouviu o nosso choro, nos apoiou quando a gente estava, assim, meio desanimado. Então, é um cara que você nunca vai ouvir falar o nome dele, mas eu não estaria aqui sem ele, não. Ele não é da Califórnia? Ele é. Lembra? É aquele lugar que eu tirei foto? Exatamente. Onde você morou lá perto. Ou seja, ouvi falar. Você fala que eu não ouviu? Eu também te sigo e fico gravando algumas coisas, mano. É verdade. Eu já postei sobre ele. É verdade, o Bob. Eu acho até que naquela viagem que a gente foi para os Estados Unidos, você foi para lá. Isso. Alguma coisa assim. Exato. Eu saí... Ou antes. Eu não lembro se foi antes ou depois, mas... Não, acho que foi depois. Nós saímos da conferência, eu fui passar uma semana, nove dias lá, e eu fiquei na casa do Bob, exatamente. Fiquei hospedado lá. Que professor marcou você? Ou professora? Você fala assim, putz, eu... Vem na cabeça, assim, logo o nome dessa pessoa, porque eu... Cara, tem uma professora, eu nem sei se ela dá aula ainda, é professora de escola dominical, tá? Tia Mica. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, assim, é aquelas escolinhas infantis, né? Escola dominical mesmo. E eu lembro que ela... É aquela coisa que é tão... Memória tão longínqua, né? Que eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro da paixão dela, do carinho, do amor dela por Jesus, por nós. Então, é algo que quando eu penso num ideal do que deveria ser um professor, uma professora, eu lembro dela. Não sei se ela ainda dá aula hoje. É de Santos, inclusive. Ah, inclusive tem uma turma como... Ah, minha mãe, então, lá. Minha esposa, tá? Eu vou mandar um beijo pra Aline, senão eu me complico. Beijo, amor. Vou ver. É bom esse tipo de live que a gente vai fazendo um... O arquivo confidencial. Sabe o arquivo confidencial? Porque a pessoa vai falando e a família vai pôr nos podres. Já aconteceu isso. Aconteceu isso com vários, vários até agora. Eu espero que não. Olha aí, ó. Minha tia, ó. Tia Mica ainda dá aula na igreja infantil, tá vendo? Essa minha tia Simone, ela é da igreja de onde eu fui criado na minha infância, a qual eu citei essa tia Mica aí. Cara, qual é a herança da alma que sua mãe e seu pai já te deixaram? Você fala assim, cara, isso aí é algo que eu carrego comigo. Eu diria que o amor por Jesus, sem querer ser espiritualista aqui, mas de verdade, sem querer espiritualizar, o amor por Jesus, e eu só fui entender depois de casado, Marcos, mas o amor pela missão, cara, pelas pessoas. E deixa eu pontuar o que eu quero dizer com isso, de modo muito resumido. Na minha infância era algo muito comum, nós saímos de Santos para ir para Taubaté, São José dos Campos, diferentes cidades, onde meus pais levavam pessoas para casas de recuperação. Então, assim, na nossa casa, meus pais já acolheram pessoas que não tinham para onde ir, pessoas de rua, travestis, dependentes químicos, até eles poderem levar para um lugar. Então, assim, o amor pelas pessoas, inclusive, de certa forma, se colocando em risco, é algo que eu só fui ponderar, assim, depois de adulto. Então, acho que gerou marcas profundas mesmo. A compaixão, se eu resumisse em uma palavra, compaixão pelas pessoas. E você pôs os dois juntos ali, mas tem alguma característica de um mais que o outro ali? Amor por Jesus, porque aí tudo vai fluir disso. A compaixão me parece como uma consequência natural desse amor por Jesus, né? Que se traduz no amor pelas pessoas. Cara, qual foi o momento da sua vida que você mais sentiu a presença de Deus? A presença de Jesus? Fala assim, cara, nessa situação, eu tinha certeza que ele estava ali presente. Eu creio que foi num acampamento, Marcos. Eu acho que a gente sempre tem história de acampamento. Você aí com o JV deve ter vários. Eu, como disse, fui criado na igreja e tal. Mas, na minha adolescência, eu estava participando de um acampamento. Eu ainda não era batizado. E aí eu tive uma percepção, assim, profunda, profunda, do amor de Jesus, do chamado dele na minha vida. Não tinha feito classe de novos membros, curso de batismo, nada disso. Eu quero me batizar. Os caras fizeram aquelas perguntas para saber se eu não estava empolgado, né? E eu estava convicto daquilo que eu queria. Acho que esse foi um momento profundo. talvez um primeiro momento assim onde essa presença mais densa de Jesus, eu diria. Legal, bacana, mano. E o sofrimento, cara? Uma luta, uma luta, uma das maiores lutas que você já teve ou algum sofrimento? cara, teve um momento muito difícil na nossa vida, há oito anos atrás, que assim, foram várias coisas ao mesmo tempo. Lutas na igreja, lutas no ambiente familiar no que diz respeito a finanças. E aí assim, só para resumir, meu filho Noah estava prestes a nascer. Nós, foi pedido que a gente saísse do lugar onde a gente morava. Então, a gente estava procurando um local para morar, meu filho estava prestes a nascer, a gente bate o carro, minha esposa passa mal, eu fico bem angustiado, ela com oito meses de gravidez, quase nove. Aí, meu filho vai nascer, eu não tenho o recurso todo para tirar ele do hospital, eu sei que pode parecer uma loucura, e é mesmo. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo, muita luta, e a gente chorava, assim, por dias, sabe? Clamava a Deus, falava com amigos, o Bob é um desses caras que passou por esse tempo conosco. Então, muita coisa ao mesmo tempo, tipo, a igreja que era nova quase morrendo, aqui em casa as coisas difíceis pela questão de recurso mesmo, mas ao mesmo tempo eu e a Aline mais unidos do que nunca e foi um tempo de muita dificuldade, mas muito milagre de Deus na nossa vida. Por que Campo Morão? Até eu vou ter que perguntar para Deus quando eu chegar lá. Porque é o seguinte, mas como é que isso aconteceu? A Calvary, que você conhece, ela tinha um seminário aqui em Campo Morão na época. E eu tinha muito desejo, Marcos, de fazer seminário. E era a igreja que eu frequentava, a Calvary. Falei, puxa, quem sabe essa é uma oportunidade. Tem outros campos, outros seminários nos Estados Unidos, na Europa e tal, mas abriu esse aqui no Brasil. Meus pais estavam se mudando... O que é Europa e Estados Unidos perante Campo Morão? Exatamente. Então, foi por aí. Meus pais haviam acabado de se mudar para Portugal e foi um negócio muito de Deus mesmo. Não tem... Você também subscreve a teologia reformada, não tem como não crer na soberania de Deus, porque das várias opções, das várias possibilidades, meus pais se mudando. Falei, vamos embora. Eu com matrícula, com transferência de faculdade para Lisboa, enfim. eu falei, eu não vou, eu tinha 18 anos. Eu não vou porque eu tenho uma convicção de que eu devo ficar aqui. Um mês depois eu vim estudar em Campo Morão, sem planos de ficar aqui, né? Mas terminei o seminário e entendemos, assim, que era aqui que deveria ficar. Hoje eu não tenho um resquício de dúvida que era Deus conduzindo a nossa história, sem dúvida alguma. Isso foi que ano? 2006. 2005 para 2006. Era solteiro ainda, conheci a Aline em Campo Morão, então por que Campo Morão? Primeiro para eu conhecer a Aline, segundo para eu ter meus filhos. Você está escutando? Diego! Diego, tu faz toda uma volta e aí a gente descobre que a Aline é de Campo Morão. Ah, Não, a Aline não é de Campo Morão. mas ela estava em Campo Morão. Eu conheci ela aqui, então não foi interesse. Ai, ai, ai. Era tão mais rápido, mas tudo bem. É a arte de enrolar para falar o que é a real, mas beleza. Por que Campo Morão? Por causa de mulher. Não, não sabia antes. Agora, cara, o que mais te apaixona na tua igreja local? a gente sabe, eu tenho que fazer uns disclaims. A gente sabe que a igreja local, a gente ama a igreja local, você pode fazer uma resposta fazendo média, mas toda igreja tem seus problemas, suas lutas, suas coisas boas e no final das contas a gente escolhe lá, a gente fica na nossa igreja local porque Deus quer. mesmo que às vezes Deus quer e coincide com o nosso eterno prazer maravilhoso, às vezes Deus quer e é a luta. Mas o que tem na tua igreja? Colocado isso, uma característica da tua igreja que você fala, cara, que bom, que Deus quis nessa? É, posso falar duas, assim, porque uma é muito óbvia, pode ser? A primeira que é muito óbvia ou deveria ser óbvia, eu sou apaixonado pela Calvary Campo porque é uma igreja que ama profundamente a palavra. Por que eu digo que é óbvia? Porque deveria ser comum, mas eu sei que não é, então é apaixonada pela palavra. Mas a característica que eu traria, Marcos, é que é uma igreja muito viva no sentido do cumprimento da missão. É uma igreja que o tempo todo, isso é recente, tá? Então, é isso, não é fazer média não, foi uma década, mas é uma igreja que hoje ela sempre tá pensando como é que nós podemos alcançar os de fora, como é que nós podemos dar um testemunho, como é que a gente pode abençoar a cidade. Então, cara, isso pra mim é o que me mantém apaixonado pela comunidade, a despeito de todas as dificuldades, como você falou e como toda a igreja tem. Agora, eu vou fazer, vamos começar o nosso ping-pong. Eu jogo, você me responde e aí, de repente, eu faço uma pergunta pra aprofundar. Tá bom? Pode ser uma cena de um filme. A cena do casalzinho mais velho com Alzheimer no filme O Diário de uma Paixão, onde o velhinho tenta dançar com ela e ela lembra. Não, mas marcou, a minha história é verdade, é verdade. Foi a primeira que veio na lente. Eu sei, eu sei. Eu sei, pela vergonha que você passou agora, eu sei. Exato. Eu não ia, eu sei que isso não é fazer média, é me expor, entendeu? Você... Aí eu falo de frente com o Botê. Certo, agora, por que essa cena você acha que ficou registrada no seu coração? O que que ela tem pra vida que você acha cara? É isso. Cara, eu acho que a questão e pra usar linguagem até quase teológica aqui é o amor sacrificial. É um cara que insiste, mesmo a mulher não lembrando. É um amor que supera todas as dificuldades. Acho que marcou bastante. E minha esposa falou que eu choro nesse filme. Acabou. Você vai deletar essa live depois, né? Você não só chora nesse filme, você deve chorar com a morte daquele cachorro lá. Esqueci o nome do filme lá. Não, não chega tanto. Muito embora meu gênero favorito é guerra, é ação, enfim, mas vai lá. Vai lá, você tinha que fazer essa ressalva. Lógico, lógico. Qual foi um filme de guerra aí recente que você falou, caramba, isso que é filme de guerra. Aprendam, aprendam. Recente assim, nos últimos dez anos. Precisa ser recente? Não, porque tem um favorito. Não, fala, fala o favorito. Coração Valente. Coração Valente. Coração Valente é o clássico dos clássicos. Aí, o Reino Unido bota pra votar e os caras voltam a ficar dependentes. Jogaram tudo que o Wallace fez no saco. Já era. A liberdade foi embora. O cara morre gritando clemência, liberdade, né, e já era. É. tudo que ele fez. Até o Último Homem foi fantástico também, mais recente. Bem bom. Você sabe que eu, meu irmão é muito mais, mas eu também sou um, um apreciador de, de filmes de guerra. Eu não, na prática eu sou um pacifício, mas a gente adora aliviar num filme bom de guerra. Tem esse novo filme aí? Você assistiu esse novo aí, sem cortes? Cara, não consegui, é o 1917, né? Ainda não consegui assistir, não. É bacana. É bom, não é, não é ótimo, mas é muito bom porque não tem cortes, cara, você fica encantado com o roteiro e a realidade, né? É, eu ouvi falar muito bem. Um refrão de música. Rapaz do céu. Você faz umas perguntas muito difíceis, cara. Ou uma música. Ou uma banda. eu tô abrindo pra você. Obrigado. Não, você tá me ajudando. Você tá me ajudando. Cara, banda, eu gosto muito do YouTube. Então aí, agora o que eu faço? Qual é a frase do YouTube que marcou você? I'm still having found what I'm looking for. não vale, mano. Essa é a... Essa é a... Essa é a... Pronto, é. A crise do reformado, mano. Então, mas não marca? Então, pronto. Marca, marca. É bom demais, cara. Traduz pra gente, por favor, no seu... Você que é um tradutor profissional. Eu ainda não encontrei o que eu estou buscando. Uma tradução do livro, é isso aí. Eu uma vez escrevi um texto sobre isso, e as pessoas pensam que... Ah, mas e Jesus? É lógico que a gente encontrou já o que a gente... Como é que fala? Nós já encontramos o que precisamos, mas como ele ainda não voltou, nós não encontramos por completar. A plenitude, né? A gente só vai encontrar quando ele aparecer de novo aí na segunda vinda, mas... E traz uma humildade pra gente, até teológica, com o pastor, de entender que os anseios da alma, ele é muito mais profundo do que respostas... É... Os jargões religiosos, né? Com certeza. E minha esposa lembrou aqui, ó, essa fenomenal também, Hurt, do Johnny Cash. Na verdade, é uma gravação do Johnny Cash, né? Originalmente, depois a gente descobriu o que mais dele, mas ele encarnou essa música e é fantástica também. Sobre o império de poeira que ele cria, e que no final da vida ele vê que não é nada daquilo. É muito profunda também. Qual foi o livro que explodiu tua mente? Tua cabeça? Cara, tava pensando nisso. Tem vários, mas eu acho que mudou muito, mudou muito, ou ajustou bastante. Eu sou suspeito pra dizer, mas é o drama das escrituras do Michael Gowin. a maneira como ele trabalha ali a grande história que a gente já conhece, com a visão reformada, grande narrativa, mas ele traz algumas preciosidades ali que eu acho que não podem ser ignoradas e se eu pudesse eu indicaria pra todo cristão. O drama das escrituras é com a altura, né? Eu acho que eu tenho aqui em casa e não li, cara. A gente pegou inglês, não foi? Quando a gente tava lá? Não, não. Aquele que eu peguei em inglês é outro, mas esse aqui, ó. Craig Bartolomir e Michael Gowin, o drama das escrituras. Esse já é a capa em português? Já, já. Esse já é em português. Qual que é a editora? É a Vida Nova. Vida Nova, ok. Eu tenho uns amiguinhos lá depois, né? Vou mandar um WhatsApp pra lá pra eles mandarem umas obrinhas aí. Aí tu posta... Você é um cara que posta recebidos de hoje, né, cara? Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu tenho que comprar livro. Eu tenho um amigo lá que quando eu falo me dá dois, um pra mim e um pra eu sortear e aí a gente divulga. Ah, velho, a minha esposa me ensinou a ser blogueirinho, mano. A gente, a vida... Você economiza aqui, economiza ali, dá um dinheiro. Outro dia... Eu ganhei um livro outro dia de uma editora e eu quase chorei, entendeu? Aí não sabia se eu postava ou não postava. Então, eu não sou dessa vida de influencer tua aí, não. Não, mas tem que tomar um cuidado, porque os caras mandam e eu falo, não vou divulgar isso. Eu não li pra saber se é tão bom e às vezes os caras cortam a gente. Por isso que às vezes eu combino, se quiser ficar mandando, manda. Não vou divulgar necessariamente, mas quando eu peço, eu falo, certeza que eu divulgo. É porque... É que eu tenho uma parceria, acho que a vida nova tem o Tim Keller, né? Então, eles mandam... Eles já sabem, eles já... Não, pode mandar o arcos que ele vai divulgar. Não, você sabe que eu tava na dúvida se eu falava o drama. Eu tô até procurando, eu sei que ele tá aqui em algum lugar. Se eu falava o drama das escrituras ou Igreja Centrada do Tim Keller. Mas como eu acho que Igreja Centrada é um livro fascinante, mas nem todo mundo vai achar tão fascinante assim, que ele tem um recorte específico, então eu falei o drama. Mas, cara, Igreja Centrada do... Todos do Keller, né? O Keller é brincadeira, cara. O Keller é brincadeira. Meu amigo, né? Depois eu te envio aquela foto lá nossa. Vocês são muito cretinos. Cara, vocês são muito cretinos. Eu devo ter foto com ele também? Eu preciso achar. Não, não tem, não tem. Eu tenho certeza que não tem. Tem. Essa aí você perdeu. Na Cepal, quem estava fazendo peças e na Cepal que ele veio? Era eu. Vocês nem conheciam. Você até nem citava ele. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta, apesar que eu sei também a resposta e vai cair um pouco a qualidade. Qual é o time do seu coração? Palmeiras, obviamente. O maior campeão do século. Até isso você puxa saco do chefe, é? Não. Você não vale nada mesmo. Pode confirmar, tem familiares meus aí desde pequeno mesmo. Meu pai é palmeirense, né? Ah, tá. E qual foi a emoção palmeirense que mais te marcou? Cara, foi a primeira vez que eu fui no antigo... Mundial não foi, né? Mundial não foi. Então, a gente tem que perguntar para... Depois, eu queria ouvir de você como é que é ser campeão mundial sem libertadores. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta... Uma delícia, uma delícia. Eu fui campeão tantas vezes com o Juiz Robano que é uma delícia. Enfim, mas a primeira vez que eu fui ao estádio eu era moleque de tudo, não lembro quantos anos eu tinha, mas era o Parque Antártica, cara. Então, aquilo ali marcou bastante. Hoje é o Allianz Parque, estádio bonito, moderno, pago, show internacional acontece lá. Não é financiado, não vou citar nomes aqui, mas não é financiado por agentes políticos, tal como um estádio lá em Itaquera. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não entra mesmo, não. Você sabe que eu tenho um vizinho que era palmeirense? Ele até... O meu irmão é palmeirense. Não sei se é o meu irmão. Eu acho que é o caso dele. Eu sempre achei o teu irmão mais gente boa que você, inclusive. Mas muito mais, mas não tem comparação. E aí, esse meu vizinho levou a gente para assistir o Palmeiras e Corinthians. que eu acho que o Palmeiras ganhou de 4 a 0 com dois gols do Edmundo. Alguma coisa assim. Se não foi 4, foi 3. Acho que foi 3 a 0. Então, e aí meu irmão virou palmeirense, provavelmente, e eu, era o Rio São Paulo. Lembrei, era o Rio São Paulo. Não tem mais Rio São Paulo. E o meu irmão virou palmeirense e eu já sou sofredor. Eu falo, não, isso aqui... Você já se compadeceu com o marginalizado antes mesmo da tua construção teológica. Mas vamos lembrar que o Edmundo era do Palmeiras, então os marginalizados estavam no Palmeiras. Eu não lembro quem estava no Palmeiras. É o animal. É o animal, exatamente. O animal. E assim, eu já era, ele e meu irmão já era palmeirense, eu frentiano, mas você imagina a volta, né, mano? Qual foi o momento esportivo da tua vida? Pessoal, Você tem esse momento com o Palmeiras? Não, da televisão, você fala assim. Cara, o Tetra, eu acho que o Tetra, 94, o Galvão gritando, abraçando o Pelé. Tetra! Você assistiu a retrospectiva? Hã? Você assistiu? Não. Mano, é muito engraçado porque eles iam passando e eu fiquei bem emocionado. Eu choro por qualquer coisa, né? Então, Ayrton Senna agora ganhando, Domingo eu chorrei. E é engraçado, a gente já sabe o resultado. E aí, nessa retrospectiva do Tetra, eles falavam, daqui a pouco vem o meme que é, que virou meme antes da internet, né? Porque ele grita a gente. Eles falaram? É. E o tempo todo, daqui a pouco vem, cara, a gente só estava esperando, não era ganhar, era o Tetra, amor, era o Tetra. Muito bom, É muito bom, né, cara? Aqueles fones gigantescos, os caras se abraçando, chorando. Você lembra onde você estava? Mas foi, Marco. Hã? Onde você estava? Eu estava na casa dos meus tios, são tio-avós, a tia Neia e o tio João. O tio João já falecido, nós estávamos assistindo lá em família, então, a minha mãe está perguntando, e o judô? Não, mas não é a experiência pessoal minha, é a experiência que eu assisti, porque eu lutava também. tua família está marcando em pé. E o judô que eu paguei por anos? Você não vai falar não, Diego? Eu estou com medo, cara. E você abandonou? Eu estou feliz que eles estão se comportando, entendeu? Olha lá, estão falando o nome do sensei e tudo. Qual que é a notícia de rádio ou TV que te deixou em choque? As Torres Gêmeas, eu lembro de eu chegando da escola e a televisão ligada, aquele negócio, aquele prédio esfumaçando, foi estranho, foi chocante. Você não sabe o que está acontecendo. Eu confesso que eu não lembro se já tinham sido as duas ou se foi a primeira e depois a segunda, um pouco nublado na minha mente, mas certamente foi uma notícia que chocou bastante. Eu já estava no seminário, mas eu me lembro de passar a tarde sentado na frente da TV, assim, no chão. É, então, é, perplexo. Eu ficava repetindo, repetida. E daqui a pouco chegava uma imagem nova. Mano, era o melhor... Você citou o Ayrton Senna, Marcos? Uma outra memória. Eu sei que eu estava num restaurante, domingo de manhã. Na morte. Na morte do Ayrton, cara. Quando eu ouvi a frase, eu me lembro até hoje. Quando eu ouvi a frase traumatismo crâniano, cara, deu um negócio ruim, assim. Aí depois a gente conhece a história. Uma paixão recente, um hobby, alguma coisa. Você fala assim, cara, descobri que eu gosto de fazer isso ultimamente. Tem que ser recente. Recente. 2015 pra cá. Crossfit. Eu estou virando testemunha de crossfit, inclusive. queria mandar um abraço para o Crossfit Analkar. Não, os donos são da igreja, mano. Você não está entendendo. Não, não. Não, não. São da igreja. Não, não. Está errado. Está errado, cara. Você já é pastor. Você já tem o seu fanatismo, mano. Já. Aí você vai virar crossfiteira e daqui a pouco vai virar vegano, mano. Mas eu não sou militante ainda, não. Minha esposa é... Cara, minha esposa é cristã. Minha esposa é crossfiteira e vegana. Então, sei mais. E minimalista. Mas minimalista é o irmão. É. Meu Deus do céu. Mas você sabe que eu... Mas não é de esquerda. Eu fiz... O que foi? Não, não vou entrar nesse mérito. Continua. Saiba o jogo. Você sabe que eu, nessa pandemia, parei de malhar e comecei boxe, né? Porque é onde o meu personal pode ir. Eu vi alguns vídeos. Cara, é gostoso. É bom, velho. É bom. Vocês fazem boxe também no crossfit ou não? Não, não. Não, não. Você vê o tanto que eu entendo, né, cara? Porque tem aquela corda, né? Você já faz aquela corda lá que nem um chimpanzé nervoso? De jeito nenhum eu tropeço. Tem uma corda no crossfit, sim. Você pega uma corda grossa e fica que nem um chimpanzé. Você não faz isso? Ah, não. Aquele assim, né? Não, aquilo ali a gente faz, mas da época do jiu-jitsu. Mas no crossfit eu nunca fiz. Você tá aliviando pro crossfit, mas tudo bem. Eu tô, tá aliviando. Quer fazer propaganda dos caras? Você ganha desconto ou não? Não posso falar. Não, eu ganho. Então faz propaganda dos caras, mano. Então vamos lá. Crossfit, Araucária, o melhor boxe da região. E não é porque eu ganho desconto, é porque é mesmo, cara. De verdade. Os caras são fantásticos. É, faz parte. Faz parte fazer a propaganda. O Akira aqui fala. Ele treina trocando os pneus dos caminhões da Coamo. É uma cooperativa. Uma líder mulher na história. Tô em dúvida entre duas. Eu vou falar mais do Tereza de Calcutá. Por quê? Pela inspiração que ela foi no que significa não viver pra si, mas viver por uma missão, viver pelo mais pobre, viver por quem precisa. Acho que isso tem a ver com o evangelho. O pregador que você viu ao vivo que mais te impactou e se falou, cara, é isso aqui, ó. Esse é o caminho. Eu sei, né? Mas vamos ter coragem de falar. É o Keller. O Keller. É o Keller? É, você achou que era louco, né? Você é alguém do Brasil. Você sabe que o pessoal lá de São Paulo vai ficar bravo, hein, velho? Não, é o Keller. Não tem nem como ficar bravo. Qual foi a mensagem, cara? Você lembra da mensagem? Porque a gente sempre é a primeira. Sim, foi um fórum lá mesmo, em Nova York. Não foi uma pregação. Foi uma pregação breve, né? Mas uma mensagem onde ele falou sobre erguer a nossa voz e sobre o privilégio daqueles que têm uma voz a ser erguida por aqueles que não têm voz. Aí, nesse tema, ele deita, né, cara? Então, foi impressionante mesmo. Eu fiz um Teologix com Fontana, né? Eu falo que a maior raiva dos caras da Missão Integral aqui no Brasil é que o cara que melhor escreve sobre isso é americano. Você gravou isso? Sobre a justiça social. Deve ser muito triste saber disso, né? Você já lançou isso daí com o Fontana? Eu gravei um podcast de Fontana. Já sim, porque a gente fez cinco coisas do Tim Keller. Fica aí a dica, pessoal, que você precisa saber, né? Eu gravei a igreja essa entrada com o Fontana outro dia com a convite do Bibo. Ah, que legal. Mas, assim, todo o respeito ao Padilha e aos outros também que são muito bons, né? Se você não fosse morar no Brasil, qual lugar você escolheria para morar o resto da sua vida? Tem que escolher um lugar para o resto. Cara, às vezes eu e a Aline a gente conversa, mas é conversa meio utópica. Mas sabe aquela coisa, assim, casinha, isolada? Não sei se Nova Zelândia, perto da Vila dos Hobbits, entendeu? É alguma coisa assim, porque... Como é diferente? Agora eu nunca iria para lá, mano. Você está doido. Para ninguém achar, gente, mesmo. Aí, a minha esposa confirmou. Nova Zelândia. Aí, ó. É bom. É bonito ver, mas eu iria te visitar só, mas não ia morar lá, não. Que nem diz um amigo meu, assim, é isolado para ninguém achar, tomando um bom vinho e aguardando a consumação do reino. É. Uma comida. Cara, eu amo comida japonesa. Não, é bom. Aliás, uma das coisas que eu mais sinto falta nessa pandemia é de rodízio japonês, porque pedir não é a mesma coisa, né? Não é. Não, eu nem ousei pedir também. Eu estou nessa. Eu estou nutrindo a esperança de um dia sentar num restaurante japonês de novo. Mas é legal que a Aline vai desmentindo todas as suas respostas. Mas é legal. Eu não sei o que ela falou aqui. Eu vou derrubar ela. Pizza, pizza, pizza. Não, mas pizza, cara, é uma coisa mais habitual. Então, eu estou falando daquele negócio que você tem prazer de sentar, comer e tal. E até porque a gente não tem dinheiro para comer constantemente. Não, não dá. Não dá. Então, pizza é o que dá para pagar. Férias para você é? Férias para mim é... Cara, descanso, prazer. A última que nós fizemos, e foi a primeira vez que foi só eu e a Aline, os meninos ficavam com a avó, foi lá em Ubatuba. Você estava perto, inclusive. Lembra? A gente chegou a conversar. Dois anos atrás, foi maravilhoso. Descanso. Necessário. Estilo musical? Rock. Tem alguma derivação aí? Rock é alguma coisa ou só rock? Não, rock é via de regra. É, rock é via de regra. Como deveria ser a política? Justa. Não, vai mais. Fala mais. Não se entrega aí. Justa, decente, para o povo, sem toda essa ideologia, sem todo esse messianismo, seja de direita ou de esquerda. política deveria servir o povo. E isso não acontece. Não importa qual o espectro político. E me entristece muito ver cristãos achando que a solução vem pela política. Não, não vem. A gente tem que ter boa política. Mas a solução efetiva jamais virá pela política, porque nem direita ou nem esquerda são capazes de abarcar os valores plenos do reino de Deus. Política é uma decepção, de certa maneira. Embora é necessário, então a gente tem que falar sobre isso e tem que se engajar nesse sentido. Mas é decepção. A pandemia vai mudar? Vai mudar a sociedade como um todo. O que isso quer dizer, a gente ainda não sabe. A minha teologia não me permite crer que as pessoas vão ficar mais boazinhas, sabe, Marcos? Eu acho que a solidariedade e a generosidade vai acontecer por um momento, mas não é a primeira peste da história, não será a última. E eu acho que o ser humano, depravado como é, vai ficar cada vez mais ganancioso, mesquinho e egoísta. Por isso que a igreja precisa fazer seu papel. Mas muita coisa vai mudar, sem dúvida. uma conquista nos próximos 10 anos. Difícil. Minha esposa quer muito uma casa. Quem sabe essa seria uma excelente conquista. Um lugar... Ele está agora, né, mano? Faz que nem eu, pague 30 anos. Eu vou estar morto até o final da turma. A dívida morre contigo. Qual é a lembrança que você quer que falem de você uma semana após sua morte? É meio macabra essa pergunta, mas é bom pra gente... Não, mas é boa. É boa. Uma pessoa que viveu pra Jesus e viveu pro próximo. Se de alguma maneira conseguirem lembrar de mim nesse sentido, tá ótimo. Não penso em grandes feitos, mas... Alguém que amou Jesus e amou as pessoas como Jesus ama. Legal. Uma frase. Do gladiador. O que se faz nessa vida ecoa pela eternidade. Lembra dela, não? Lembro. Qualquer coisa de filme, dá pra fazer várias lives só de filme, velho. Eu tava falando o Daniel ontem que foi o aniversário do meu filho, de cinco anos. E ele ganhou um cara-cara. Você lembra do cara-cara? Sim. A minha esposa tem tanto problema que ela sabe o nome de cada rosto do cara-cara de vinte anos atrás. Não, não pode. Ela falou, não, essa é a Lini. Essa é o quê? E ela... Rapaz! A memória dela, ela sabe a placa do meu primeiro carro lá quando eu namorava. Eu não sei a placa hoje do carro. Mas daí, eu tava pensando sobre memória. E a minha memória, ela é horrível com nomes, com números, com... Mas eu tenho uma memória... Cara, cenas de filme é engraçado. É engraçado. Porque a Natália não gosta de assistir comigo um filme que eu assisti. Eu vou falando... Eu me seguro. O meu armazenamento tá tudo errado, velho. Então eu não sei nome de ninguém. Às vezes eu fico assim com o presbítero da minha igreja. Não vem o nome dele. Irmão, né? Irmão, irmão. Irmão, irmão. Mas eu sei a fala sequencial do gladiador, mano. Não, eu gravo. Gravo. Esse negócio de filme eu gravo também. Sobretudo, cara, a gente tem um fascínio aqui sobre Senhor dos Anéis. E a gente tá discipulando o nosso filho em Senhor dos Anéis, o novo. Então ele tá essa semana assistindo a trilogia, aquela coisa toda. Aí eu me seguro porque eu sei as falas. Literalmente, eu sei as falas. Sequencialmente. E aí eu seguro pra não acabar com a alegria dele, né? Ó, pra você ter uma ideia. Aqui em casa a gente assistiu... Não tô nem falando do livro. Tô falando da trilogia do filme. Eu e a Aline pra chutar baixo ao longo do nosso casamento. Sessenta vezes a gente assistiu a trilogia. É o nosso filme favorito de longe. Então, cara, eu nunca me cantei. Me explica por que, Senhor dos Anéis? Você não sabe de nada, pelo amor de Deus. porque é a maior saga da história, porque é a melhor história que existe, porque tem simbologias profundas com o Evangelho. Mas simbologia tem outra. Harry Potter tem simbologia profunda. Ah, pelo amor de Deus. O anel do poder, cara, essa percepção do pecado que desumaniza, a criatura gola, a escravidão... Nárnia, Nárnia tem. Nárnia tem mais do mundo. Lógico que tem. Tem, tem. Eu fico assim, entre Senhor dos Anéis e Star Wars, entendeu? Que como saga, Star Wars é fascinante, mas Senhor dos Anéis tem um espaço no nosso coração. Aline, o Diego fica falando em Elfico comigo no Senhor dos Anéis. Agora, você sabia que Elfico é um idioma? Os caras não estão enrolando ali? Você sabia disso? Eu sei, deixa eu te explicar o negócio. A gente começou a Glocal em 2012. Tá. E é essa a minha... Os caras amam Star Wars, Senhor dos Anéis, tem mais um clássico. Mas Star Wars, Senhor dos Anéis é o... E nenhum dos dois eu tenho uma paixão apaixonada. Não tem paixão. Lamentável. Mas eu devo ter... Cara, uma vez só Senhor dos Anéis e devo ter dormido em alguns filmes aí. Mas assim... Meu Deus, cara. Se a internet cair, se eu sair, você não se importa não, tá? Não, mas eu vejo os caras da Glocal e eu falo isso pra irritar mesmo. Porque eu vejo os caras da Glocal e eles quase choram, mano. É, tipo isso. Falando disso. Ah, tem os novinhos do Harry Potter, né? E também a outra... Aí Harry Potter eu nem assisti. A David eu assisti dois filmes. E aí... Mas assim, eu não tive essa paixão. Por isso que eu sempre pergunto por que que vocês se apaixonaram? Eu tenho duas trilogias que eu sou apaixonado. Eu ia te perguntar. E essas são as filmas... Hã? Eu ia te perguntar. Eu sei que você é um entrevistador, mas você tem alguma saga que você curte ou não? Tem, tem. Tem. De Volta pro Futuro. Até aqui, cara. A gente pode... Ó, eu vou te falando aqui. Você tem... Aqui são os carros do Pulp Fiction, do De Volta pro Futuro e do Ghostbusters. Mas assim, eu tenho De Volta pro Futuro e Exterminador do Futuro. Que pegou ali a minha fase da vida ali finalzinho de 80 e 90. E ali... Mas ninguém quer fazer local de Volta pro Futuro, cara. Os caras não entendem nem de linha do tempo, cara. Aí eu fico frustrado. Eu fico sozinho discutindo com fãs de Rick e Morty. Teoria da relatividade, né? Propõe isso daí pra eles que eles ficam animados. Porque os dois são do... Os dois são com linha do tempo. E os dois são os pilares de teses diferentes da linha do tempo. Um, você nunca vai mudar. Independente se você voltar no tempo, você não vai mudar o tempo. E o outro, você vai apagando e revivendo no tempo. Mas isso é uma... Pra outra discussão. É um papo pra outra live, é. Mas você me lembrou de um outro filme que é o Efeito Borboleta. Que é genial nessa percepção também. Então, o Efeito Borboleta é do pilar de Volta pro Futuro. Exato. Mas tem aqueles outros que você nunca vai mudar. Não adianta você voltar. Tipo... Eu não lembro... É um que é aquele ator que morreu, que era o Super-Homem. Ele fazia um... Bom, mas é... São clássicos. Christopher Wink. Isso. Ele fez um... Que tem uma música que ganhou Oscar. Tá vendo? Eu não sei... Eu devo saber as falas, mas não sei o nome do filme. Não lembro o nome do filme. É, eu não tô associando. Ele pega a moeda, se veste na época, volta, se apaixona por alguém, aí ele encontra uma moeda do tempo atual e volta e enlouquece. Contei spoiler mesmo. O filme é de 70, mano, mas é muito bom. Agora, mano, cheguei na última pergunta. Vamos lá. E aí eu paro pra falar duas coisinhas. Deixa eu só tirar aqui o comentário, porque se você gostou da nossa live, faz um print agora bonito, assim, com o Diegão. E aí você posta no seu... Como é que você faz o print? No iOS você pega... Clica os dois botãozinhos. Eu não sei no Android, mas deve ser fácil também. E aí você faz o print da tela, escreve alguma frase aqui no meio e coloca no seu stories, ok? Aqui, ó, tá? Marca a gente. Agora, fica por 24 horas com a gente, aqui no meu, que eu que convidei, e depois vai pro YouTube. Diego, eu sempre faço um elogio porque faz parte, tá? Na verdade, eu não tenho nada pra falar. Não, brincadeira. Eu sei que não tem nada de bom pra falar de mim, mas inventa aí, vai. Não, não, não. Eu primeiro quero agradecer por você ter... estar com a gente. e você é um cara que eu admiro a... Você parece muito meu irmão, cara. E ainda assim é paulense, então deve ser... E meu irmão é um cara que eu admiro e eu só fui ter amizade com ele depois dos 15 anos. Antes a gente nem se conversava. Só pra você ver com ele. Caramba, cara. Não, mas a gente... Eu quero falar que eu admiro o seu trabalho aí em Campo Morão. Às vezes a gente fica com o pecado de falar, mano, se ele tivesse uma cidade maior, esse cara decolava. mas a gente não... A gente não... O pessoal vai ficar bravo agora de Campo Morão, mas a gente não... A gente sabe que Deus está no controle e põe as pessoas certas no lugar certo. E parabéns pelo Ministério aí, parabéns por tudo que você tem feito e espero que a gente faça outras viagens, porque foi divertido. Foi sim. Primeiro, obrigado pelas palavras aí de generosidade, meu amigo. É recíproco com tudo que você tem feito nas várias frentes que você tem atuado, né? A partir da igreja local, da comunidade da vila, local e tudo mais. E também espero, também espero. Eu acho que só dividir o quarto não ficou bom pra você, né? Acho que o ronco foi alto. Cara, eu botei chuvinha. Você nem vai falar da chuvinha, mas eu botei... Não era chuvinha, era tempestade, era dilúvio, fim do mundo. White noise. Cara, a última pergunta é o seguinte, que você responda como se fosse uma oração. Jesus pra você é? Como uma oração. Jesus é o sentido. É o sentido de tudo. É o que me faz ter esperança tanto hoje quanto amanhã. Jesus é aquilo que traz propósito pra minha existência. E se eu fosse orar, é que outras pessoas também descobram nele esse sentido e esse propósito e essa esperança. Amém, mano. Valeu, velho. Valeu mesmo. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço o convite, viu? Semana que vem tem os melhores momentos de todas as lives no podcast local. Show de bola. Eu espero poder usar a sua fala, tá bom? Com certeza. Você vai deixar eu vou usar do mesmo jeito, tá bom? Tá liberado. Obrigado. De coração, viu, meu amigo? Deus te abençoe. Valeu pra você. Abração, mano. Abração. Obrigado a todo mundo aí que participou da família e outros, tá bom? Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.